Meus queridos irmãos e irmãs, no próximo dia 10 de dezembro, às 10 horas, no Parque de Exposições aqui em Barbacena, Minas Gerais, a nossa Arquidiocese Mariana estará celebrando a betificação da serva de Deus Isabel Cristina, Virgem e Marte, uma jovem que nasceu de uma família simples, cresceu bebendo da espiritualidade vicentina, sempre acompanhou seus pais nas conferências de São Vicente de Paulo, cresceu fazendo trabalhos voluntários junto aos pobres, aos idosos, às crianças necessitadas, viveu a sua juventude participando da comissão de jovem de retiros e vários encontros, soube viver os alunos da sua fé, dar um testemunho autêntico de sua fé, da caridade e da esperança e, sobretudo, o testemunho de uma vida casta. Seu processo de betificação foi iniciado por Dom Luciano Mendes de Almeida no dia 26 de janeiro de 2001. Em 2009, encerrou-se o processo na fase de Ocesano, uma celebração presidida por Dom Geraldo Lirio Rocha, na qual houve um translado dos testes mortais da serva de Deus para o santuário de Nossa Senhora da Piedade, onde se encontra até no prezado momento. E, 27 de outubro de 2020, tivemos a alegre notícia do decreto do Papa Francisco, reconhecendo o martírio da jovem Isabel Cristina. E, este ano, tivemos a alegre notícia da sua betificação. Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para participar conosco deste momento de graça, em que não somente a Igreja Particular de Mariana, mas do Brasil, recebe a graça de ter mais uma beata, mais uma jovem inscrita na lista dos beatos do nosso Brasil. Contemos com a intercessão da serva de Deus, Isabel Cristina, em favor da nossa juventude, em favor de nossas famílias. E vamos, com muita alegria, celebrar a sua betificação, que será presidida pelo Cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebisto emérito de Aparecida. Ele foi delegado pelo Papa Francisco, nesta semana, diante da impossibilidade do Cardeal Semeraro vir presidir esta celebração. No dia 11, um dia após a sua betificação, Dom Aito José dos Santos vai celebrar a missa aqui no Santuário da Piedade, às 15 horas, em ação de graças pela sua betificação. Em seguida, vamos sair com os restos mortais da futura beata para a capela que será a ela dedicada. Convidamos, então, você, meu irmão e minha irmã, para participar conosco, a unir-se a nós, neste momento de prece e de graça. Amém.